Fala galera, beleza? Pedrinho da NASA aqui, especialista em automação e marketing. E no vídeo especial de hoje eu vou ensinar você como criar um robô vigia, tá bem? Pra você proteger aí as velhinhas, os velhinhos, o papai, a mamãe e o irmãozinho que possa cair em golpes através de conversas, né? Hoje em dia tá bem comum aí a galera nos acionando através de spams, né? Nossos dados são vendidos à torta à direita e a galera pega nosso contato, entra em contato e tenta passar algum golpe na gente, beleza? Então eu vou ensinar vocês como criar um robô que vai tá vigiando todas as mensais ali que chegam no dispositivo que tiver conectado na API e vou ensinar como você vai bloquear essa pessoa automaticamente e mandar uma mensagem de alerta para o número definido, beleza? Isso inclusive pode se tornar um produto aí pra que você rentabilize, garanta uma rendinha extra aí no final do mês, protegendo os indefesos. Pra você que me acompanha, quero deixar meu muito obrigado e pra você que tá chegando hoje, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao canal da Comunidade ZDG. Galerita, como de costume, vou deixar o material na página de apoio vai ter passo a passo, vou mostrar a solução funcionando só que antes de continuar, você já sabe, mete o dedão nesse like aí curte esse vídeo porque é muito importante essa sua ação pra esquentar esse vídeo pro YouTube entender que ele é relevante e ele leve, distribui esse conteúdo pra mais pessoas assim como você, como eu que adoro automação, beleza? Beleza? Galera, então basicamente já tem um número aqui conectado a API, tá bem? Esse número que vai ser, que está sendo vigiado, ou seja, eu vou tentar passar um golpe nele ali, tá bem? É, assim que eu mandar uma palavra-chave, eu defini no código, eu defini três palavras-chave, tá? Só em B6123456789 você pode colocar ali conta, senha, banco, transferência, tá? Qualquer palavra que você queira definir aqui é só você passar nesse conjunto de palavras que ele vai passar a vigiar essas palavras depois eu vou mostrar o funcionamento, beleza? E aí também você vai poder definir um número, né? Que vai receber uma mensagem de alerta dizendo ó, seu vovôzinho tá sendo, é... tá sendo ali enganado com tal palavra, beleza? Então basicamente, ó, a gente vai conversar ali com o Robert eu vou mandar um oi de cá pra ele puxar ali, ó no meu chat list depois eu preciso trazer mais um número aqui pro meu emulador tô com preguiça, tem que comprar outro chip Oi, oi é... tudo bem, né? tô lá conversando, tudo, né? aí, por qualquer razão eu vou perguntar lá pergunte, me mande sua... pra cá, né? me mande sua senha, né? me mande sua senha, tá? e aí, se eu tivesse definido a palavra senha ele já iria bloquear então eu vou colocar assim, ó me mande me mande, me mande, me mande o 456 como se 456 fosse uma palavra que está sendo vigiada, tá? então eu vou lá me mande o 456 beleza, ó o que ele já fez pra mim, ó bloqueou o contato tá? imediatamente ele bloqueou o contato beleza e ele diz assim, ó não deu nem tempo ele bloqueou antes de mandar depois eu preciso botar uma função porque ele era pra ele mandar assim, ó bot vigia acionado você foi bloqueado, tá? mas ele já mandou a mensagem pro outro número né? dizendo lá, ó bot vigia acionado é... pela mensagem me mande 456 tá? então você pode colocar nessa informação do bot vigia esse é o número de alerta, tá? um segundo número que eu deixei ali dizendo, ó qualquer mensagem que chegar lá pro número que tá sendo vigiado nesse sentido manda pra mim né? nesse número determinado um alerta dizendo que a pessoa recebeu essa mensagem mas o contato já foi bloqueado e talalá talalou beleza? aí você pode até inclusive mandar aqui nessa mensagem de alerta pro número que está ali é... pro número que está é... de segurança, né? a gente pode chamar assim quem mandou essa mensagem de onde veio tá bom? então é uma... aqui uma interação bem simples beleza? então vamos lá na construção da solução construindo a solução o que você vai fazer? você vem aqui na tua área de trabalho cria a pastinha chamada bot zedg vigia né? o cachorro louco pitbullios da parada e aqui dentro que nós vamos criar, ó bot zedg vigia ponto .js vou colocar aqui também um index html vou colocar aqui também um package json package json e aqueles iconezinhos que a gente está acostumado vou pegar do último vídeo que eu acabei de gravar o bot cdgmail tá? que é esse aqui beleza, ó vamos editar aqui os três beleza? bot cdgmail tá aqui index html cadê o index do mal? index é tanto arquivo isso tudo aqui tem na comunidade muito mais tá? index html e o package json o package json que eu vou copiar aqui do vídeo anterior que já está aqui bonitinho só vou tirar algumas coisas que nós não vamos utilizar do at&v a gente não usa no dmail normalmente time zone também não isso aqui eu acho que já é o suficiente beleza, ó então o que a gente fez? criou o js criou o index o package json e também jogou os iconezinhos tá? que são os iconezinhos deixa eu voltar deixa eu ver se eu joguei aqui, ó os iconezinhos que são aqueles iconezinhos que aparecem aqui esse checkzinho verde frufruzento e um iconezinho enquanto está fazendo o load ali beleza, galera ó criou a solução tá? vamos instalar ela o que você faz? você instalou o git ou o node na tua máquina eu já considero isso então abre lá o git cmd link do git e link do node está na página de apoio tá? vai até o desktopzinho acessa a pasta do bot zdd vidia beleza? e vai rodar o npm install no bicho tá? npm install o que ele vai fazer pra gente? a gente vai instalar a solução localmente né? então pro bot cdg vigia funcionar você vai ter que deixar teu pc ligado ah, fala pd, não quero gastar energia deixando meu pc ligado quero botar isso aí de uma maneira automática na nuvem de uma maneira profissional então você vai acessar a comunidade zddg tá? tem um link na descrição desse vídeo onde você vai aprender aí como colocar essa solução pra rodar durante o dia todo de uma maneira profissional mesmo que você não seja programador inclusive lá dentro vai ter um módulo só explicando como você pode criar um modelo de negócio tá? um plano de ação pra captar clientes né? tá bem? como rentabilizar todo esse conhecimento aí, né? então lá dentro tem que estar todo esse suporte pra você então tem interesse aprofundar teus conhecimentos ter suporte comunidade zddg turi tuti beleza, ó instalou deixa eu parar aqui que senão vai dar conflito de portas que eu vou fazer no de bot cdg eu tô falando tão rápido gente, intimamente que eu tô é bot cdg vigia aqui é vigia olha, eu tô copiando os arquivos do vídeo anterior não troca porcaria nenhuma aí fica essa loucura tá? tô falando tão rápido eu preciso ser mais calmo né? é que é tanta eu vou abrir o coração pra vocês é tanta é tanto antagonismo cara que às vezes dá vontade de matar uma pessoa vocês não sabem o que eu passei essa semana aí nesse mundo cibernet digital se eu começar a contar minhas lamúrias aqui não vai dar certo então vamos a bola pra frente aqui a vida te dá limão esse prêmio faz limonada cara e aí que acessa a comunidade cdg que tá bombando tá? vamos lá bot cdg vigia que ele vai fazer pra gente vai trazer você vai entrar aqui no teu browser tá? você rodou ele ó, bonitão você vai lá no teu browser escreve local colocar o rosto 8000 tá? ele vai trazer pra você o QR Code você lê o QR Code tá pronto pra usar tá? o número que lê esse QR Code começou a ser vigiado pelo pitbull aí caçador de palavra-chave que vai pegar qualquer palavra-chave que você definir naquele array onde eu vou te ensinar fazer isso agora tá bem? e vai bloquear o contato é o contato do mal que você tá tentando passar o golpe né? velhinho no velhinho no papai na mamãe no irmãozinho tá bem? vai bloquear esse contato beleza? e vai acionar um número de alerta um número de segurança que vai receber a mensagem dizendo olha só ó, o número que você mandou vigiar acabou de ser acionado com essa palavra de tal maneira tal, beleza? aí você pode ir lá falar com o seu vovozinho sua vovozinha e diz ó, vovozinho, vovozinha estão te passando o golpe tá? então fica ligado aí beleza? beleza então tá pronto ó essa é a construção da solução agora nós vamos pra explicação aqui da construção do código tá? porque você sabe se você estiver chegando tarde nesse vídeo esse arquivo não tá disponível pra você copiar e colar na página de apoio então ou você vai ter que construir ele aqui a partir da explicação que eu vou trazer pra você vai ser bem bem prático então você vai conseguir construir ah não, pedre eu não quero construir manualmente tá? eu quero aí copiar e colar tá bom? acabou de entrar um aluno na comunidade tô vendo aqui ó gente, tá bombando graças a Deus quero copiar e colar então você vai entrar lá na Comu tá bom? Comu ZDZ tá? então vamos lá Redzinho com a construção chamada das bibliotecas necessárias pra executar a solução o scriptzinho tá bom? evento de express né? que faz ali o consumo das informações do back choca pro front né? que faz ali as informações aparecerem no nosso index HTML né? que tá definido aqui QR Code os eventos ali de I.O. tá? então faz o envio das informações do socket front pro back tá? criação do client tá? criaçãozinha do client tô cansado de ver isso aqui quem acompanha o canal há bastante tempo tá cansado de ver criação de client tá? client-initialize inicialização do client eventos de I.O. né? quando inicia o bot quando recebe o QR Code quando ele lê o QR Code da Red pronto pra atuar quando dá autenticato quando o dispositivo é autenticado então todas as informações aqui são jogadas lá no nosso frontzinho tá bem? lá no localhost 8000 então tudo que isso que aparece escrito aqui pra você ó nos logs tá? e aqui na imagem isso aqui é enviado pelos eventos de I.O. tá? no socket emit nosso index tem um scriptzinho aqui vagalão que pega essas informações e joga aqui renderiza no logs no image beleza? então é isso que ele faz beleza e aqui temos o server listen que dá o start no serviço pra gente e a mágica que é feita aqui dentro do client on message tá? então tudo acontece aqui dentro primeira coisa word list ou seja quais são as palavras que você quer que o seu bot vigie você quer que vigie a palavra senha você coloque senha você quer banco tá? você coloca aqui pix tá? você pode colocar mais palavras é transferência pode colocar mais palavras é golpe golpista golpista bolsonaro lula tá tá me mata me mata bolsonarista lulista vem cá me enforcar tá? então você bota o que você quiser aqui dentro beleza qualquer palavra dessa que está dentro do seu word list ele vai escutar e vai fazer essa ação o que você faz ó se dentro tem uma funçãozinha bem simples que é do um if que a gente coloca dentro do evento de message ou seja as mensagens chegam na API ele ouve tudo que está ali dentro nesse evento de message tá? se alguma se alguma palavra do message body incluir uma palavra que esteja dentro do word list ele vai acionar pra mim esse bloco de ação qual é a primeira ação? a primeira ação ele avisa o bot que está vigiando as mensagens ou seja esse aqui é o número pra onde vai o número que está ali de alerta então esse número aqui beleza? você pode trocar esse número aqui arroba seu s pra onde que vai ser enviado ah quero mandar além da mensagem do bot vigiacionado quero botar quem mandou a mensagem você coloca assim ó bot vigiacionado para a palavra aqui ó para a palavra message body né enviada pelo contato aí você põe assim ó message from que ele vai mandar o número pra você de quem mandou beleza? bonitinho bonitinho tá e aí ele dá um reply que isso aqui devia ter acontecido só que o bloco foi tão rápido né ele deveria mandar uma mensagem aqui ó para quem mandou a mensagenzinha pra ele né ó você foi bloqueado porque né o bot vigi foi acionado o que a gente pode fazer vamos botar isso aqui dentro de um delay deixa eu pegar alguém que tem um delay aqui pra eu copiar pera aí que delay deixa eu pegar esse delay aqui tem um delay aqui ó tá pronto vou copiar esse delay vou jogar aqui mesmo ó aqui mesmo esse delay tá bonito e aí como é que eu uso ele mesmo aqui o delay a gente copia tudo né a gente copia beleza e aí aqui eu vou trazer isso aqui ó tá pra ficar melhor tá então depois ele vai mandar pra mim aqui um async né tá beleza beleza primeiro ele manda mensagem pra quem tá alerta segundo ele faz um reply pro número que tá conversando ali no bloco né então posso até dar um unblock unblock como é que eu desbloquei esse trem aqui será nem sei desbloquear esse trem aqui deixa eu mandar uma mensagem desbloquear ah desbloquear tá beleza legal beleza desbloqueado tá então o que ele faz o que ele faz ele vai mandar mensagem pro alerta vai dar um reply dizendo a bot vigia acionado ser bloqueado depois de 3 segundos você pode colocar até 1 segundo aqui tá ele vai fazer o bloco do contato deixa eu ver se ele deixa eu ver se ele já a gente pode fazer um teste se eu não precisar ler QR Code de novo a gente roda de novo aqui agora se tiver aquele QR Code aí paciência aí é asa vou fazer porcaria nenhuma vamos ver se ele qualquer coisa eu dou um pause e leio o QR Code ali porque por questões de privacidade eu não posso mostrar uma informação que está ah foi dispositivo autenticado tá legal já autenticou o que eu vou fazer agora vamos lá oi vou mandar lá deixa eu mandar um oi pra ativar aqui no meu dispositivo tô mandando mensagem aqui do Shell oi vou mandar assim senha senha que a gente definiu será que ele vai pegar senha ah lá bot CDG bot vigia acionado você foi bloqueado pela palavra senha tá contato bloco já bloqueou e o alerta recebeu bot vigia acionado pela palavra senha enviado pelo contato pau beleza então é isso aí basicamente a construção de um pitbull tô jogando o microfone pitbull aí das APIs tá aí pra você inclusive você pode transformar isso aqui num produto simples rápido e fácil forte abraço beijo no coração de todos e a todas fiquem com Deus qualquer dúvida é só chamar tamo junto pedrinho danado até a próxima